É, ontem à noite foi emocionante para o público que lotou a rua 15 de novembro para assistir ao Natal na sacada. Um coral de crianças apresentou músicas natalinas que tocaram o coração da plateia. Não poderia ser diferente, né? Aqui na tela. Nem tinha anoitecido e a lotação para o espetáculo já era máxima. A céu aberto, a Avenida 15 de novembro ganhou ares de auditório. Primeira fila só para quem chegou cedo. Meia hora antes eu estava aqui e já estava conseguindo esse lugar aqui. Primeira vez que a gente está vindo ver e eu acho bem gratificante, vamos ver, né? A sacada do imponente prédio da Sociedade Harmonia Lira se transforma em palco. A construção ganha ainda mais destaque nesta época com as luzes de Natal. Mas hoje tudo isso fica em segundo plano. É noite de se encantar com as vozes. Música 80 vozes diferentes que aqui viram um coro afinado. O coral da Escola de Música Arte Maior este ano ganhou reforço, com a participação especial de crianças do Lar Abdom Batista de Joinville. Doze crianças, elas iniciaram há quatro meses e já estão cantando muito bem. E isso valorizou muito essas crianças, a autoestima, né? E o espaço para que elas fazerem parte também da sociedade. No repertório, clássicos natalinos e versões divertidas de algumas músicas, que fizeram até o Papai Noel dançar. Claro que ele não podia faltar a terceira edição do Natal na Sacada. Um evento que já está entrando no calendário oficial das comemorações em Joinville. Para que tudo ficasse lindo no palco, o trabalho não foi pouco. Foram quatro meses de ensaios e de planejamento até esta noite. Um momento muito aguardado por quem vem até aqui para assistir. E mais ainda, para quem tem a responsabilidade de brilhar na sacada. Na plateia, não tem quem não goste. Está se divertindo, está encantada. Não tem como não ficar. Com certeza. As crianças pegaram o Tonga Música e cantaram. Você que é criança ficou emocionada também. O coral não encanta sozinho. Acompanhado da camerata da Harmonia Lira e do barítono Douglas Han, o espetáculo de uma hora parece pouco. E quem reservou o fim do dia para se embalar no ritmo natalino, volta para casa. Feliz, muito feliz. Volta leve, né? Porque foi uma apresentação belíssima, emocionante. Tchau, tchau, tchau.